Fala galera! Beleza com o meu certo canal do NOSFTV? Eu sou a Oi! Ainda! Ainda! A gente vai colocar os Ball Chop Wary pelo meio da cidade pra ver o que acontece agora e o que a gente vai liberar de bom Ball Chop Wary, esse bagulho feio aqui, ó Isso! Ah, arco da... Meu Deus do céu! Olha o espaço que ocupa esse cocôzinho! Alguém me explica! Um vaso com florzinha, com árvore É um vaso com árvore É uma florzinha assim Não dá, tem isso aqui Que florzinha enorme, diga-se de passar Mas tudo bem É difícil, né? Vou colocar uma aqui Mas eu vou deixar bem claro, você pode colocar em qualquer lugar Não vai fazer diferença nenhuma Vai jogar tudo no campo Não faz diferença Não faz diferença mesmo Eu tô tentando descer bonitinho porque eu sou meio besta mesmo Vou deixar uma aqui do lado Acabou Pronto! Mexer com pele Nossa, tem que construir mais... tanto Agora eu tenho que ir pro estúdio Yes Finalmente completei essa porcaria Demorou quase um mês inteiro do jogo pra completar essa porcaria E agora a gente vai vir aqui no Tower Restoration e vai estar completo todos os planos Agora a gente fala com o velhinho Mas ele deve estar almoçando agora Velhinho chato! Ele falou assim ó Já que você completou, agora começa esses daqui Claro! Esse é o objetivo do jogo É sempre fazer mais coisas Uhum E mais E mais E mais E mais Quando der uma hora ele para de almoçar Uma hora 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 Na verdade eu vou na menininha que eu quero dar uns pega nela Vamos lá Vamos lá Vamos aqui ela na menininha primeiro Essa aqui Mas ela tá comendo Vou dar um foto em você Mais nada Ela falou que eu tô Eu tô bonito hoje Ela tá comendo aquelas comidas japonesas lá estranhas Vou dar um leitinho pra ela Será que ela quer meu leitinho? Baduns 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 Eu abri na página do leite Não tinha como pular essa piada Eu tô no outro leite Eu trabalho na fazenda Por que eu não posso oferecer meu leite pra ela? Eu vendo pro mundo todo a 300 dinheiros A 300 dinheiros Meu Deus você come pra caralho mulher Já soube pouco Para de comer Que que é isso? Sai da casinha A pessoa Já sumiu Quer ver? Não Tá ali ainda Eles almoçam até as duas Eu contei errado Mano do céu Como é que vocês conseguem almoçar por tanto tempo? Isso aqui não é É proporcional ao tamanho da mesa Acho que é um bagulho desse tamanho É uma panela É uma panela Entendeu? E eu achava que eu comia muito Mas o que que é isso? O povo daqui come assim duas horas Quando eu fui com meu irmão nos restaurantes nos Estados Unidos A gente pedia entrada, almoço e sobremesa E a gente saia em 45 minutos E era porque demorava muito pra servir Não, porque a gente demorava muito pra comer Mas esse aqui tudo visto né coitada Aeee Duas horas né Toma presente Duas horas Ai obrigado Você lembrou do que eu gosto Claro gostosa Você lembra do que você gosta Eu ainda estou treinando Mas eu vou abrir meu lugar de trabalhar um dia Por que que você não fala assim Vem pra minha cama seu lindo Hein desgraçada Ó chumba Droga Agora vai lá na outra Eu vou Ela não quis chumbar comigo Eu vou chumbar a outra A outra sumiu Não, tá lá no fundo ainda Tá na casinha dela Ou não Tá ali ó A cabeça dela ali Vamos chumbá-la Ah não Ah não O loirinho é o O piá né É O piá Eu não vou chumbar o piá Não sou piada Não, pra mim que era Uma menininha Não, ela é meio loira Meio... Na verdade ela é castanha É castanha E ela saiu de casa Malbita Ah não Tá aqui E aí gostosa Ah não Tá aqui Vira essa bunda aqui pra mim Opa Isso aqui Que isso Droga Dá uns beijinhos Eu aceito também Na bundinha assim ó Ah yeah Uh yeah Uh yeah Eu vou pegar o áudio Eu vou pegar o áudio do... O... Esqueci o nome Do... Aquele joguinho lá que eu te mostrei Que o cara ficava gritando Oh yeah A equipe do Papa? Que tinha que matar? Isso, isso Esqueci o nome dele Mas é muito legal Não Era muito estranho Era um Papa alienígena Não, era uma... O Papa não era um alienígena Não, era uma... Não, era uma... Uma... Não, ele só tinha um disco voador Um disco voador Você acha que não é alienígena? Não O Roswell tem um disco voador Ele não é alienígena Você que acha? Não, eu tenho certeza Na verdade a Área 51 tem um disco voador Ele não são alienígenas Essas pessoas Os alienígenas são alienígenas As pessoas que estão lá não são Ou talvez são alguns alienígenas Mas não é Talvez Eu acho que não Mas tudo bem Isso é assunto pro meu vídeo Por que que não dá pra acreditar em OVNIS parte 2 Que vai sair algum dia Algum dia Algum dia Algum dia Em 2 minutos É enrolação Porque eu fico xingando tudo Eu vou tentar fazer um vídeo Que eu não xingue tudo O Ignomo Duende Sei lá Tudo igual Goblin Não, é duende Na verdade Ele é um doente Um doente também, né? Eu preciso aumentar minha mochila Eu preciso aumentar minha mochila O que que eu preciso pra crescer minha mochila? Nem lembro mais Eu tô vindo aqui pegando as coisas Quando eu poderia estar comprando coisas úteis Pra aumentar minhas coisas, né? Quantas coisas é a mesma palavra Exatamente É coisa em cima de coisa ou com coisa? É tipo mineiro com trem Trem em cima de trem Pega o trem Tira o trem Tipo assim, né? Bota o trem e vou Hum? Nada Quem entendeu, entendeu? Quem não entendeu Perdeu Ok Que bom Você não vai poder ver esse vídeo depois Fica a dica Eu? É Aqui mesmo Que bom Uhul Uhul Sem celular, sem computador Uhul 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 Não vende franja amarela Ah, eu não preciso mais dela Eu já peguei todas É, mas eu vejo que precisa mais uma coisa pra frente Ah, tem que falar com um velhinho Já falei com ele Ele É no outro dia de manhã que eles fazem Que eles tem que bolobar lá Mas o que é isso? Tem umas velhinhas que vende semente A velhinha que chipa as coisas Ah Conhece? Tchepa? Gosto de Tchepa? Gosto de Tchepa? Não sei o que é Tchepa é um negócio que vejo lá no Paraguai Famoso lá Eu morei do lado né É isso agora Eu conheço a Tchepa Não era isso que eu quero vir Eu quero vir aqui pra olhar o que eu preciso pra melhorar a backpack Já tenho Já tenho Ah, eu posso fazer o Copper Ah, mas ninguém usa essa bosta mano Mas eu vou fazer Porque provavelmente Eu vou precisar fazer por algum motivo no futuro Eu preciso do Copper Eu não tenho Copper Póprio Small Lumber Eu tenho Eu preciso de Copper Watering Can Silver Watering Can Eu não tenho Silver ainda pra comprar Já tenho Iron Axle Ultra Axle vai demorar pra cacete Já tenho Iron Hammer O Ultra Hammer vai demorar pra cacete Já tenho Brush Fishing Ah, eu preciso de mais Boondroper pra fazer isso aqui Sim É Se eu toscope Eu não preciso ainda Pitchfork Eu já tenho É só o meu Lumber pra fazer fish threat Não tem nada pra aumentar a mochila aqui Será que eu não comprei a mochila ainda? Então vamos lá Antes que feche Feche às 6 Tem tempo Hoje é quarta Acho que não abre hoje Acho que ela abre só Ah, cigana, né? Eu acho que ela abre quarta Será que ela abre quarta? Ela abre segunda, quarta e domingo, né? Uma coisa assim Quarta, sexta e domingo, exatamente Então ela abre hoje Vai a Blueprint Não 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 Espera Vamos por aqui que é mais fácil Não, não tem mais nenhum daqueles É É É É É É É É Vou comprar então se eu possa Vai servir pra nada namorado Não 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 quero flor no meu quarto É É Vai material pra Blueprint Vou comprar os cofer aí pra ter Tudo isso, Copa Copa não é caro, filha Mais caro que a porcaria do ferro Vai entender esse jogo Nossa, eu podia ter comprado o anel Pra pedir a guria em casamento, né? Esqueci disso Obrigado 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 É muito caro, né? Você perdeu o anel, é sacanagem, hein? É Você gasta 30 mil na porra do anel, ela fala não Não, vai lá Aproveitem os jogos do Japão enquanto o Japão ainda existe, fica a dica É Que tá feio o bagulho lá Anime, dorama, qualquer coisa Aproveita, porque daqui a pouco vai acabar E se você não sabe porquê, fica aí que eu te explico No próximo vídeo Ou no próximo vídeo Provavelmente nesse vídeo, porque eu vou ter que separar esse vídeo em trocentas partes de novo Então é o seguinte, já vou explicar agora Então peraí, quantos minutos já deu? Muitos Muitos, é? Então, outro vídeo Não Não precisa fazer isso, eu vou separar em 15 em 15 minutos Eu não escolho uma parte pra cortar, porque senão não dá certo Eu separo igualitariamente de 15 em 15 minutos Deixa eu explicar pra você o que está acontecendo no Japão então Pra você que não estuda Brincadeira, na verdade eles vão falar isso na escola Você tem que pesquisar no mundo O Japão tá falido, desde 2008 Por que que ele tá falido? Porque o japonês é burro Ele é inteligente, mas ele é orgulhoso E por definição orgulhoso é burro O que acontece é o seguinte O Japão tem uma moeda de merda Que você já deve ter ouvido chamar Ouvido chamar Ouvido falar que chama iene Que não serve pra porra nenhuma O que que acontece O iene é aquelas moedas tipo Guarani Que tem de 500, 1 milhão e etc Tipo uma moeda que não vale nada Mil Exatamente A moedinha tipo 2 milhão Ou whatever Sabe? E o que acontece Eles poderiam trocar essa moeda Por uma mais forte Tornando o Japão um país fortemente econômico Mas eles não querem Porque o iene é o orgulho da vida deles É tipo o filho deles essa porcaria desse iene É tradição, honra, tudo Aí o que acontece Eles tem essa moeda que não serve pra nada E aí o Japão Aí ó, viu? E aí Andrew Já volto com a história E aí Andrew Você tá acordado? Agora eu tô infeliz Você me acordou, cacete Tá um Restoration Part 2 Dois 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 Parece que você completou toda a restauração da cidade Que impressionante Que impressionante Você me impressiona mais e mais a todo tempo Cara, eu sou muito pedófilo, desculpa aí Mas não queria te falar não Blá 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 Então eu vim blá 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 É tipo, é do meu tamanho essa bosta É, é a mesma coisa do O livro tem 1,50 de altura Beleza então É a mesma coisa que nem a A Luke segurando a espada do É igual o Sephiroth segurando a espada dele Ah, tu sei Não, tu sei Já viu a espada do Sephiroth? Já Então, aquele negócio lá é enorme Não, a espada você nos ouve Ah, vai tomar no cu mano De volta Não, vai ser o plano 1 Ah tá Plano 2 Não, no plano 5 Não, a gente já completou É que ali em cima, tá vendo? Ah Tá, eu já tenho um adultical Aham, já fiz isso também Eu preciso de um saloon De plantar 10 bushes E 10 jarros de honey Mel? Aham Pode que eu então abri uma Fazenda animal Tipo isso O que mais você quer velho? Você quer que eu espregue seu pé também? Seu filho da puta Não saiu tudo Saiu 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 Eu posso colocar um pi no vídeo Ou não Ou não Não Esqueça Ninguém tá nem aí E eu tenho preguiça de editar Então É Porque quando é muito vídeo É difícil editar Mas então Voltando pro Japão Tipo O Japão tem uma economia ferrada Por causa desse em que não vale nada E o japonês é orgulhoso É o que acontece O governo do Japão não tem coragem De aumentar os impostos Diferente do brasileiro Né? O brasileiro faz A todo o tempo Vai estar imposto Aaaaaaah Que nem passagem de ônibus Ui, oitenta Ah não Vamos subir pra três De boa Vamos subir pra quinze Ninguém tá nem aí Porque no Brasil O povo tá acostumado a tomar no cu Só que no Japão O povo não tá acostumado a tomar no cu Tudo é legal assim Aí o que acontece Aí o governo não tem coragem De aumentar o imposto Mesmo dando saúde de graça Educação de graça Escolar de graça Puta de graça Dá tudo de graça naquele país Eu não duvido que ele dê Puta de graça Porque o povo lá não faz filho Então é capaz de eles darem Puta de graça Pra ter filho naquele país Mas tudo bem Aí Além de incentivar A gente aí morar lá Né? Pra você ver como é que o país Tá bem da vida Enfim Aí eles ficam dando essas Porra de graça pra todo mundo Só que ele não arrecada O que ele precisa Pra manter esse troço Porque teve inflação E o dólar subiu E etc e tal Então essas coisas começaram A ficar mais caras Só que o Japão Orgulhoso Como sempre Não arruma nada Não ajusta imposto Ou não diminui O que ele dá pro povo Resumindo Resumindo O Japão O Japão teve que começar A pegar dinheiro Nossa Parece uma foice Com sangue Tá ligado? Corre 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 Vai passar o caneco Já era Calma Você não tá jogando GTA Ah Que niche Mas então, deixa eu terminar de explicar. E o que acontece? O Japão recebia dinheiro de investidor japonês até chegar ao ponto que ele não tinha mais investidor japonês pra dar dinheiro pra ele. E aí ele teve que começar a pegar dinheiro de fora do Japão, obviamente. Porque não tinha mais investidor pra dar dinheiro. Porque quando ele recebia dinheiro da moeda que não vale nada, você paga na moeda que não vale nada e é muito fácil. O problema é quando você começa a receber em dólar e você não tem dólar pra pagar porque a sua economia não vale nada. E o que acontece? O Japão ficava pegando imposto... Desculpa, ficava pegando dinheiro, dinheiro, dinheiro pra lá e pra cá, dinheiro pra lá e pra cá, dinheiro pra lá e pra cá. E usando o dólar, que valia muito, pra comprar ien, pra dar coisa pra população. Até que chegou num ponto que o Japão tava devendo 300% do que ele arrecada de imposto. Isso em 2008. Isso em 2008. Em 2008 chegou a 300%. E o que acontece? O Japão continuou com essa política escrota deles, porque aparentemente eles são espertos, mas não sabem cuidar de um país decentemente. E sabem fazer robô. Mas não sabem fazer economia, que não sei o que é muito mais importante que a porcaria do robô. E achar mais fácil, né? Mas daí, qual que é o problema? Chegou no ponto que o Japão não tem mais dinheiro, ele não arrecada mais dinheiro nem pra pagar juros. É tipo o Brasil, tá ligado? A diferença é que o Brasil paga as coisas. Mesmo dele, ele paga. Mas paga e outra. Se o Brasil tira a coisa da população, a população tá tão acostumada a tomar no cu que nem liga. Ah, tiramos Ciências Sem Fronteiras. Foda-se! Tiramos, sei lá, Doça Família. Não, isso não tira. Isso não tira. Não, isso não tira. Tiramos o, sei lá, o Mais Médicos. Foda-se! Tiramos o programa não sei o que. Foda-se! Ninguém liga. Agora, no Japão, quando você tira a coisa, o povo fica meio bravo, tá ligado? Mas, enfim, como o Japão começou a arrecadar moeda estrangeira, que vale muito mais pro Yen, começou a ficar difícil de pagar. E aí, agora chegou no ponto que o Japão não tem mais dinheiro nem pra pagar juros. E o que que acontece quando você começa a dar calote? As pessoas param de colocar dinheiro no seu país! Porque ninguém mais confia em você! Resultado, os investidores americanos vão começar a tirar os dólares de lá porque eles não confiam no país, porque eles não estão sendo pagos. o que acontece quando o único dinheiro que mantém o seu país inteiro vai embora? Você não tem dinheiro! E o que acontece quando você não tem dinheiro? Você vai à falência! E o que acontece quando você vai à falência, os japoneses vão começar a pular da ponte! Pra lá e pra lá e pra cá! Se prepara! Você vai ver notícia lá, vai ter... Não era isso que eu queria! Você vai começar a ver notícia lá, vai ter japonês pulando da ponte porque o país não tem mais dinheiro! Provavelmente... Provavelmente... Eles vão pedir dinheiro da China! A China vai comprar o Japão agora! Você pode se preparar! Isso vai acontecer! A China vai começar a comprar um monte de empresa japonesa que vai começar com pedido de falência porque não tem mais o que fazer! E aí ela vai começar a comprar Sony, Nintendo e Tiago A4! Pra você que não sabe, a Sony tá falida há muito tempo, tá? Você viciadinho em PS4 que não sabe que a Sony teve que vender tudo porque tá falindo a falência? Então, a única coisa que a Sony tem que dá dinheiro ainda é o PS4! O resto ela vendeu tudo! Vendeu computador, vendeu eletrônico, vendeu tudo porque eles não tinham dinheiro! Então, amigos, se prepara que daqui a pouco vai ser tudo chinês! Vai ser... SHONI! SHINTENDO! É SHONI com CH! E SHINTENDO! Vai ser... Vai ser SHONI, vai ser SHINTENDO! Eu dei comida pra essa soquinha? Deve ter dado! Então, vai ser SHONI, SHINTENDO! Se prepara, colega! Se prepara! Esses carros japoneses aí vai tudo virar carro SHING-LING agora! Não vai ser... Já é, né? Já é, já é, já é, já é, já é! Só te diga isso! Cole na casa da menininha! Cole, 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 cole! Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo! Não dá, não! Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo! Não dá, não! Dá tempo! Quando eu... Quando... Eu ainda tenho que pegar o negócio! E tu pega! Não, mas quando eu pego, ele para o tempo! Não vai dar tempo de dar de... pra outra menina! Não! Mas você deve estudar! Hum... Será que ela me dá? Olha aqui pra mim! Ufa! Chumba, 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 tá bemzinho! Aqui eu gosto também! Não! Para de ser chato! Aqui, ó! Tchum, 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 tchum! Hum... Ih, vai comer! Fazer chumba, chumba quando ela tá comendo não dá certo! Mas ela podia colocar umas coisas no espelho e envolver Crianças! Só no futuro Agora não, no futuro sim Se você tiver 11 anos, até uns 10 anos você faz isso Não, não precisa tanto, vai Quando você tiver 15 já rola É verdade! Não fala nada não Porque você conhece gente muito pior Conheço! Não fica suce Crianças, depois dos 16 tá sossegado, tá? É só ter que ter consciência Tem que fazer as coisas direitinho Com amor Amor também, eu expliquei Ninguém liga mais com amor, esquece a parte do amor Não liga nada, mentira Deixa eu pular aqui no negócio Errou! Então esse vídeo já deve ser uns três Então eu vou finalizar ele de verdade agora Porque ele tá grande Mas eu consegui o novo plano de restauração da cidade e muitas maconhas Então galera Se você gostou do vídeo, deixa seu like Adiciona esse vídeo nessa lista de favoritos Manda um abraço pra mim E fica de olho lá no Facebook Que eu vou postar a informação do sorteio em março Eu sei que em fevereiro ainda vai demorar um pouquinho Mas acompanha lá Ahn, acompanha lá Valeu, falou, abraço, até a próxima Bye, fui!